Para, 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 para E educada Eu era ainda menina Quando lia aquele anúncio No jornal Usei meu melhor vestido E nos sonhos coloridos Precisava trabalhar Tudo parecia um sonho Eu já era secretária De você Eu estava tão contente Tudo era diferente Para mim Precisa ser de moça Com aparência Pra secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Foi numa segunda-feira Quando você me pediu Para ficar Dizendo que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Por você Me entreguei Me entreguei A seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa ser de moça Boa aparência Pra secretária Tem que ser muito bonita Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Cada dia Cada dia que passava Eu vivia apaixonada Por você Mas você mandou entregar-me Um envelope fechado Pra pagar os sonhos meus Precisa ser de moça Boa aparência Pra secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Precisa ser de moça Boa aparência Pra secretária Tem que ser muito bonita Descontraída Descontraída E educada Precisa ser de moça Precisa ser de moça Boa aparência Boa aparência Não Você não sabe o quanto Eu me entreguei Não Você foi tudo aquilo Que eu mais amei Eu te amei demais Sabe Você só me deixou Doces recordações Hoje A mágoa A dor Maltrata Os nossos corações Sofro Por ter que te perder Agora Sofro Por que você não quis ficar Eu sofro Por não ter mais você Junto de mim Sofro A cada dia sem você Eu sofro Por ter que te esquecer Aos poucos Sofro Por que você também não é feliz Não 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 adianta mais você fingir Eu sei Eu sei Sofro Sofro Por ter que te perder Agora Sofro Por que você não quis ficar Eu sofro Por não ter mais você Junto de mim Sofro A cada dia sem você A cada dia sem você Eu sofro Por ter que te perder Por ter que te perder Sofro O que você não quis ficar Eu sofro Por não ter mais você Junto de mim Por ter que te perder Eu sofro Por ter que te perder